Ô Léo, não sei até que ponto, e aí vai depender muito do trabalho do dia a dia, a gente vai dar um pitaco de fora aqui de quem não tá vendo. Mas você já de cara colocar dois jogadores que não estavam participando do processo dos treinamentos e tal. Se você fosse o Pesolano, colocaria já de cara esses jogadores no jogo contra o América no próximo domingo? Ô Romano, o Richard eu não sei se eu colocaria em qualquer momento no time do Cruzeiro. Porque eu acho que o Cruzeiro tem muitos Richard já, não é um jogador que na minha opinião chega pra mudar a realidade do Cruzeiro. Tomara que ele prove ao contrário, tomara que ele consiga resgatar o seu bom momento quando surgiu no Fluminense, depois Corinthians, Ceará, Atlético Paranaense, não conseguiu se firmar, então o Richard sem a menor chance eu colocaria no time agora. Agora o Marlon, dependendo da semana sim, porque o Kaique, quando o time tá bem organizado, é melhor pra colocar os jogadores jovens. Faça um paralelo de situações bem parecidas que do Arthur no América e do Kaique. Os dois estavam com a seleção sub-20, os dois foram campeões com a seleção sub-20, o Arthur entrou no time do América que tá certinho, tá jogando bem. O Kaique entrou no time do Cruzeiro que tá jogando mal, tem tido dificuldades. Talvez o Marlon, com um pouco mais de experiência, mais força física, possa agregar neste momento ali na lateral esquerda e ele vai ter uma semana aí pra treinar com o Pesolano. Agora, ele precisa entrar no BID, né, Pance? Tem, tem, tem. Pra poder aparecer no jogo. O dele precisa da transferência internacional. Que é o negócio mais chato. É mais demorado, né? Você imagina o Pesolano, trabalha com ele a semana toda e ele não aparece no BID e ele não pode jogar. Por isso que eu acho que vai o Kaique. Exatamente. Até por, pra mim, ser titular da posição e essa questão que você abordou é importantíssima, porque você treina com um, faz um encaminhamento de time, aí o negócio chega até sexta e aí? Pois é. Você arriscaria, Alexandre? Ou teria eles como opção pro decorrer da partida? É, ô, ô, Romano, pela situação que o Cruzeiro vive, né, ele precisa estar o melhor preparado possível e o mais completo possível, tá? Então, se existe incerteza em relação ao Marlon, e a gente não sabe nem da questão física também, né, o Pancieri, o Richard não vinha sendo aproveitado, né? É, e o Marlon, eu li aqui, Simões, o último jogo que a gente falou foi no dia 5 de março. 5 de março, é. Então não é tanto tempo. É tanto tempo. 15 jogos esse ano. Foi, foi. Então, ele tá jogando. Sim, sim, tá, está, está jogando. É um jogador que não foi muito aproveitado no Fluminense, mas parece que teve um certo desentendimento dele com o Diniz também, né, que ano passado que ele estava lá, quem jogava era o Caio Paulista, né, que tá no São Paulo agora, um atacante. Ele começou como titular, né, e depois foi o Caio Paulista, né? Foi o Caio Paulista. Mas, de toda forma, eu acho que é mais fácil o Cruzeiro tentar com quem já está aí, tá, e pensar uma estratégia de jogo pra encarar esse América, que é muito forte no meio de campo, do que contar com esses reforços que chegaram na temporada. Claro, se tiver a possibilidade de ficar no banco de reserva, o Richard, por exemplo, é um cara de uma jogada aérea defensiva forte, né, ele é muito alto, mas é melhor pensar com o que tem aí e focar nessa busca da nada fácil tarefa de bater o América por três gols de diferença e de uma estratégia de barrar esse meio de campo do América que tem feito a diferença nos jogos. E uma coisa, Romano, que a gente não pode deixar de lembrar, é que o Marlon, na entrevista coletiva, foi até minha folga, mas o Calazan estava aqui e eu acompanhei, ele falou da possibilidade que ele tem também de fazer e da facilidade que ele tem de fazer outras funções na equipe. Por que que eu tô falando isso? Eu não me espantaria nessa escassez que o Cruzeiro tá de jogador que faça essa função defensiva do Cruzeiro, eu não me espantaria se o Marlon atuasse até pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, ele deixasse o Reinaldo na sobra e colocasse o Lucas na dele, do lado direito, e aí ele colocasse o garoto Kaique pra fazer a função de um ala pela esquerda. Uma dobra por ali. Uma dobra por ali. Eu não me espantaria, a gente não vê treino, a gente não... Enfim, mas eu não me espantaria se ele fizesse isso. Então é uma possibilidade, mas pra isso tem que ter essa segurança de contar com o Marlon no jogo. E seria uma boa alternativa, uma dobra pelo lado direito, já que o América tem um lado direito forte, ô Léo? Com Arthur e Mateuzinho? Ô Romano, nesse momento, com toda sinceridade, eu acho que pro Cruzeiro fazer o simples tá muito difícil. Então, fazer mais uma alteração de esquema, eu acho que uma mudança de esquema, um pensamento novo de jogo, sair um pouco daquele esquema que deu certo do ano passado, mas que neste ano não tá dando, o Pesolano vai ter tempo pra fazer aí, antes do Campeonato Brasileiro da Série A. Não acho que agora, pra esse jogo difícil contra o América, que tem que construir um placar diferente, seja o momento pro Pesolano fazer mais uma mudança no time. Então, é tentar passar confiança pros caras agora, e tentar fazer um gol, cara. Não adianta o Cruzeiro sonhar com três gols, o Cruzeiro precisa fazer o primeiro. Fez o primeiro, ganhou confiança no jogo, criou um pouquinho de desconfiança no América, vai tentar buscar o resultado. Então, no momento pro Cruzeiro, menos é mais. O simples é o melhor. Eu tô com o Alexandre, que ele disse há dois dias aqui, que a cozinha tem que ser arrumada. É, tem que arrumar defesa. E essa questão do lado esquerdo, né, o Cruzeiro tem ali o Bruno Rodrigues, e se eu não for usar o Bruno Rodrigues, né, for usar ele de novo como ala, como o que eu acho um erro, eu acho isso. Não, não fala assim, não, tem problema de atacante, sim. É o melhor jogador do time no Campeonato Mineiro, e você tira ele de posição, e ainda tem o Wesley. Pelo menos sábado lá em Sete Lagoas, não jogou bem, não é o jogador que a gente via no Palmeiras, embora ele geralmente entrasse no Palmeiras, né, não saia como titular, mas pelo menos o Wesley tem mostrado força de vontade, né? Correndo, tá correndo. Tem mostrado entrega. Então o Wesley tem entregado, pode acontecer em algum momento. Então se tem dois jogadores que estão acostumados a jogar por ali, que são da função, eu acho que a história da dobra não faz muito sentido, não. E agora, a questão da defesa, né, o Romano, o América já enfrentou o Cruzeiro lá em Sete Lagoas, com uma postura defensiva sólida, sofrendo a pressão e sabendo explorar a fragilidade defensiva do Cruzeiro. Agora que ele tem a vantagem de dois gols, ele vai deixar de fazer isso? Então o Cruzeiro precisa ter a noção de que ele não precisa só atacar o América, ele precisa estar mais preparado para o contra-ataque do América do que qualquer outra coisa nesse jogo de domingo. E aí E aí E aí E aí